Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um Super Vídeo aqui no canal. Hoje eu estou na cozinha para falar sobre consumo de energia. Isso aí, você que paga energia, tem essa preocupação de manter a sua conta num valor baixo. Então hoje eu vim comentar sobre os outros vilões dentro de uma casa fora o ar-condicionado. A gente diz assim, não, o ar-condicionado é o item que mais gasta energia numa casa. É, pode até ser porque é o que fica ligado por um maior tempo. Ele não é o único vilão em uma casa. Outros aparelhos que a gente usa e nem sabe, tem altos consumos, certo? Um deles é esse daqui, o liquidificador. Esse equipamento, ele tem um consumo de energia muito elevado. Então esse daqui, por exemplo, consome 450 watts e esse é um consumo muito elevado. Para vocês terem noção, um ar-condicionado gasta 800 watts quando de 9000 BTUs e classificação A, certo? Então é a metade do consumo de um ar-condicionado em um aparelho muito pequeno. A sorte é que isso aqui a gente usa por muito pouco tempo. Muitas vezes um minuto durante um dia inteiro. No mês inteiro você não passa uma hora com isso aqui ligado. Então é por isso que você não senta essa sensação de consumo alto desse jeito. Vamos agora aos próximos grandes vilões. Então temos aqui a Airfry. Uma como essa daqui gasta 1400 watts. Então gasta mais que um ar-condicionado de 9000 BTUs. Se brincar, gasta o equivalente a um ar-condicionado de 12000 BTUs. E temos também a sanduicheira. Esse equipamento aqui que é maravilhoso. Faz um lanche muito bom. Que gasta 750 watts. Então pessoal, consome exatamente igual a de um ar-condicionado de 9000 BTUs na classificação A. Aqui a gente já está vendo o coitado do fogão, mas ele não é um grande vilão numa casa. Esses que tem acendimento automático, você aperta ali o botão as bocas e se acendem. Esses aí praticamente não gastam nada. É só aquela centelha ali mínima. Você só dá um toque, a boca já acende e o fogão já vai estar ligado. Digamos que você usando muito o seu fogão por dia, mas no fim do mês você não tem usado essa função aí de acender a boca automaticamente, com a ajuda da energia. Você não tem usado isso aí durante uma hora em um mês. E como já é um consumo mínimo, então nem se preocupe. Se você gosta do acendimento automático, pode usar que ele quase não tem nenhuma interferência na sua conta de luz. É só aquela centelha mesmo que quase não gasta nada. Então pessoal, forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri